Bom dia, meus amores! Vem comigo que hoje a aula é aqui, ó, na loja Festipel, a unidade de Itaquera, rua Damásio Pinto, número 70. Vem pra aula de hoje! E fica ligadinho que hoje nós temos dicas, tirando dúvidas de seguidoras e da minha aluna Silvia. Olha, pintura com estêncil, gente! Prestem bem atenção na dica de hoje. Bom dia, minhas alunas queridas! Bom dia! Estamos aqui na loja Festipel, em Itaquera! Hoje é curso de pintura em tecido aqui e breve novidades em cursos, hein, pessoal? Não posso falar agora porque eu não posso dar spoiler. Bom, hoje a dica é estêncil de matinho que a Silvia vai fazer e eu vou ensinar a ela e vou ensinar pra o Brasil e o mundo, ok? Então vamos lá! Silvia, eu preciso que você segure a câmera pra mim, tá? Venha desse lado mesmo. Esse estêncil aqui, pessoal, é da Litoarte. Vocês encontram ele pra comprar no site da loja www.festipel.com.br STM664 ou nas lojas físicas. Aqui a gente tem várias opções. Ó, Silvia, você segura assim, tá? Ah, aí, isso. Pode pôr mais pra cima. Aí! Pronto. Aqui, ó, a gente tem várias opções. E como as alunas têm dificuldade em fazer matinho, o estêncil é a melhor opção, ok? Vamos lá, a gente vai pegar... Deixa eu ver uma cor mais escura. Verde... Verde pinheiro. Esse chão aqui, ele foi feito com folha e bandeira. Verde pinheiro. Pincel pituar. Bandejinha. Tira bem o excesso, porque é extenso. Tá dando pra ver aí, né, Silvia? Tá. Ó, aí aqui a gente pode escolher o tamanho do matinho que a gente quer, certo? Deixa eu só mostrar pra vocês assim, ó. A gente pode pôr esse, ou esse. Esse aqui, ó, que vem já com as florzinhas. Essa aqui é uma grama alta, grama baixa. Ó, tá? Eu vou trabalhar com esse aqui, ó. Esse primeiro de cima e esse aqui. Então, vem aqui, ó. Não deixa, Silvia, ó, muito aqui. Deixa ele mais pra baixo um pouquinho, pra ele ficar mais natural. Tá vendo? A dica do dia é... Graminhas. Graminhas. Fala, Irassema. A dica do dia é... Graminhas. Hum. Olha. Gostou? Gostei. Aí agora a gente vai fazer esse aqui, ó. Também desce um pouquinho. Uhum. As florzinhas, que é essas daqui, a gente vai fazer vermelhinho. Uhum. Gostei desse estêncil. É lindo. Tem mais lá? Tem. Tá pegado. Vai ter mais curso aqui na loja, hein, meninas? Do quê? Segredo. É de pintura? Não. É do quê? De crochê? Costura. Acredito que seja de crochê. Ah, crochê. A tarde, então, né? Pro outro. Vamos ver. Tem que ver, né? Não é? A professora não sou... Gente, calma. Tem que acertar tudo bonitinho pra depois divulgar. A loja vai divulgar pra vocês. A professora não vai você, você, você. Não. Eu vou estar na garagem da árvore. Um menorzinho. Enquanto a professora vai estar dando um aqui, eu tô dando outro lá. Não, é cru. Esse crochê é crochê, eu vou conseguir fazer o erro no YouTube, né? Ó, agora aqui. Ó. Vermelho. Faz a florzinha, mas desce um pouquinho no verde, ó. Uhum. Beleza, Creuza? Olha que lindo. Aí, no caso, você pode colocar mais matinho, que nem esse aqui, ó. Ei, cara, bó. Eita, prof. Estraguei minha camiseta. É fogo, não? Então, depois eu passo. Tem que esperar secar pra falar primeiro. Esse aqui, a gente vai usar esse também, ó. Só que esse, ele não vai ficar solitário. A gente tira, arrasta um pouquinho, sobrepõe. Tá dando pra ver? Uhum. Se vê como câmera mental, nota 10. Ó. Ele vai fazendo. Uhum. Aí, me dá um lugar e no outro, né? É. Pega um retinho. Faz uma base. Beleza, dona Creuza? Agora, você espalha e mata onde você quiser. Deixa a vaca bem gorda. Jú, eu faço o óculos e tenho que fazer o olho primeiro. Não, o olho primeiro, os cílios. O óculos é por último de tudo. Agora, a gente vai pros vasinhos. Veja as cores do vaso. Você quer fazer usando esse meu aqui? Tô levando pra mim. Não, não precisa se levantar, não. Agora, a gente vai fazer esse, ó. Você vai preencher esse aqui. Com o... Magenta. Preenche tudo. Com uva, você vem só esfumaçando a parte de baixo, igual a gente fez aquele outro. E aqui ainda faltam os acabamentos, tá? Ele não tá terminado, não. Deixa eu perguntar, por exemplo, essa parte do estúdio que você explicou pra ela, do fundo, é colocado depois que termina o desenho? Depois. Deixa eu ver. Jú, pra colocar igual da lateral que você fez? Pode ser. Isso aí, dona Maria. Então, agora aqui vai o quê? Vai vinho? Vai pôr o creme? Agora você passa o vinho aqui. E aqui, ó. Deixando mais escuro. Mais escuro. Toda área mais escura, você vai passar o vinho e esfumaçar bem. Tá bom. Aqui, aqui. É só dar uma arrumadinha. Tiene, já vai sombriando, viu? Senão a tinta seca. Tá. Aqui, onde eu coloquei. Assim, Jú, a distância? Mais pra baixo. É, por causa da... Tá bom. Eu vou tentar fazer um sim. Irastema, ó, só no coelhinho. Faça. Deixa eu fazer um pra você ver. Ó. A gente começa do mais claro pro mais escuro. Qual que é as outras cores? É marrom, café, terra queimada. Você tem o marrom, café? Eu tenho o marrom. Pode ser. Abre eles, fazê-lo, por favor. E o terra queimada também. Tá. Esses cactos e esses vasinhos tem vídeo no YouTube. Ok? Tem. Eu não tenho nada aqui. Ó. Eu vou fazer essa parte de cima. É a mesma coisa da de baixo, tá? Deixa eu ver a foto. É a foto, né? Toda. Isso. Área mais clara. Camussa. Os acabamentos aqui, pronto, eu posso fazer em casa, porque não vai dar tempo, eu acho. É muito detalhezinho. Marrom. Jordura. Dá uma leve puxadinha, ó. Riscando mesmo nessa parte de cima. Ó. Esse mesmo jeitinho aqui serve pra toda essa área que você vai pintar, tá? Uhum. Toda essa luz que tem no pinguinho do preto, ela é seca, né? É. Tá queimada, menos quantidade. Mesma coisa do outro lado, tá? Na parte de baixo. Tá. E aqui é o terra queimada puro. Pura. Tá. A luz é só depois de seca, tá? É, esse nome, tá? Olha aqui, ó. Desse nome. Os matinhos de Dona Rita. Ô, Silvia. Tô confundindo a Silvia com a Rita, ó. Lá do meio, lembra, no curso? Pia pra isso, Rita. Eu chamava a Rita. A gente chamava a Silvia. Pia pra isso, Brasil. É, Dona Justineide. Dona Justineide só não esquece a cabeça porque tá grudada, ó, gente. Ó, só entende. Eu entendo. Cochou, hein, Dona Lúcia? Obrigada. Chique de doer. Doer o zóio. Estamos encerrando hoje, pessoal, os vídeos. O vídeo de hoje, com a dica do Matinho. Não tem mais problema com o Pituar, não? Não. Ah, se você quiser usar, até pode, mas é como eu falei. Pra estêncil até que dá, mas pra esfumaçar a tinta, não. Então, a Dona... Como é teu nome, mulher? Margarete. A Margarete, ela terminou o treino de rosas. A Dona Cotinha aqui também. E já tá pintando os projetos, ó. Esse aqui é o da coelhinha e aquele ali, ó. Eu fiz especialmente pra elas fazerem depois do treino das rosas. Preenche tudo, viu, Margarete? É isso, Brasil. Vou me despedindo de vocês hoje. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Estaremos de volta. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.